Hoje é assim, hoje é o amor Hoje é o amor Hoje é o amor Nas a dança e vizinhos São o braço do amor São o braço do amor São o braço do amor Hoje é assim, hoje é o amor Hoje é o amor Hoje é o amor Nas a dança e vizinhos São o braço do amor São o braço do amor São o braço do amor São os filhos e vizinhos Hoje é o amor Hoje é o amor Hoje é o amor São o braço do amor São o braço do amor São o braço do amor Hoje é o amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL